Mãe, vamos dançar como, ô mãe, como vamos dançar, ô mãe, se meu filho não é como, se meu povo mãe não pode ficar, mãe, vamos dançar como, ô mãe, como vamos dançar, ô mãe, se meu filho não é como, se meu povo mãe não pode ficar, mãe, vamos dançar como, ô mãe, se meu filho não é como, se meu filho não é como, se meu filho não é como, ô mãe, se meu filho não é como, 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 se